Gladstone, o que que vai ter nesse leilão? Esse leilão é o leilão pra quem tá com a grana mais curta, mais apertadinho, o orçamento. Esse leilão é pra comprar carro barato. Todo leilão tem uma pérola. Não tem como não ter coisa boa, não. Fala, galera do canal Louco por Leilões. Como é que vocês estão? Só alegria? Galera, sabe aquele leilão raiz? Você tá no meio do mato, bosta de cavalo pra tudo quanto lado, poça, barro. Pois é, hoje eu tô num pato de leilão que é leilão raiz. Leilão do DER. Gladstone, que dia que vai acontecer esse leilão e qual que é o site? Aguenta aí, aguenta aí. Mas eu já vou falar pra vocês a cidade, hein? Nós estamos hoje na cidade de Caraguatatuba. Litoral norte do... Eu ia falar Espírito Santo. Não, galera. De São Paulo. São Pablo. São Paulo. Galera, além do pátio aqui de Caraguatatuba, esse leilão vai acontecer em conjunto também com o pátio de Ubatuba. Beleza? Vou ver se eu consigo ir lá pra gravar pra vocês também. Se a chuva deixar. Galera, olha como que tá de neblina. Mostra pra turma aí, ó. As montanhas. Olha como que tá de neblina, ó. E chuva. Graças a Deus, a chuva deu uma estiadinha. Então, tá dando pra gente poder gravar. Tá dando pra gente poder gravar, pra mostrar pra vocês. Gladstone, o que que vai ter nesse leilão? Tem coisa boa? Todo leilão tem uma pérola. Não tem como não ter coisa boa, não. E no leilão é mais barato que na rua. É fato. Vamos começar aqui. Lembrando que esse leilão é o leilão pra quem tá com a grana mais curta, mais apertadinho, o orçamento. Esse leilão é pra comprar carro barato. Bacana? Tem pra todo bolso, pra todo gosto. Não, eu vou mostrar essa saveta. Tá bonita, hein? Hã? Eu já fico imaginando, né? Pronto. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro, ó. Fiestinha. Esse aqui, um 2003. Lance inicial dele, galera, ó. 4.200 reais. Vamos fazer aquela análise morfológica e sintática nele? Porque quem estiver assistindo, já compra à distância sabendo o que que tá comprando. Beleza? Ó, interessante, galera, ó. Esse carro, aparentemente, ele era de um único dono ou... Presta atenção no ou, hein? Ele ficou muito tempo com o último dono. Ô, Gladys, mas por que você sabe isso? Por causa da placa. Galera, a placa, ela é cinza, sem ser refletiva e a borda de alumínio. Depois dessa placa aqui, saiu ela refletiva com a borda de alumínio. Depois a lei mudou, saiu ela refletiva com a borda também refletiva. Então, essa placa tem muito tempo. Olha aqui, ó. 2009. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. 2009. Tá vendo aí? Muito tempo que essa placa está nesse carro. Então, aparentemente, desde 2009 que esse carro estava... O carro é 2003. Desde 2009 que o carro estava com essa pessoa aí que emplacou. Então, pela placa, você consegue saber se o carro foi transferido várias vezes ou não. Não é que você consegue saber, galera. Quando tem esse tipo de placa cinza, sem ser refletiva e com a borda de alumínio, é sinal que está nesse carro há muito tempo, porque esse carro não foi transferido há muito tempo. Beleza? Então, vamos fazer uma análise aqui morfológica e sintática, ó. Para-choque, aquele tapa aqui. Lógico, né, galera? O carro está parado há um tempo. Precisa daquele polimento, daquela guariba. Não esquece, não! 600 reais da guariba, hein? Esse é o valor que eu gasto lá na minha cidade. Ó, pneu. Pneu aqui passa na vistoria, pessoal. Passa na vistoria. Lateral não tem amassado. Falei com vocês da chuva, né? Galera, esse... Esse limo, ó, ó, ó. É limo que fala, galera? Olha, ó, aí vocês estão vendo assim, ó, tudo verde. Aí tem gente que fala assim, nossa, Deus do céu! Está tudo enferrujado! Misericórdia, comprou uma lata véia dessa! Aí você vem e passa só o dedo assim, ó. E já limpa, ó. Hã? Hã? Tem que ter olhos, olhos para enxergar as coisas boas, pessoal. Olha aí. Uma lanterna aqui é outra, é fato. Lateral esquerda também, galera. Ele está bonito. Bonito não. Ele está horrorível, né? Ele está feio. Mas ele fica bonito com pouca coisa. Agora, tudo indica que ele tinha um bagageiro aqui, o que arranhou, ficou parado no tempo. Então, infelizmente, aqui, ó, na hora que pulir, dá uma melhorada só, mas não resolve o problema. Só que isso não é impedimento para rodar com o carro, para trabalhar com o carro, para usar o carro. Isso não é impedimento. Vocês acharam bonito? Eu achei bonito. Vamos ver o interior e vamos ver o motor ali também. Vida elétrica, faltando a maçaneta, acabamento do vidro aqui, do retrovisor. Banco. Galera, lá na minha cidade eu gasto R$200,00 para fazer esse banco ali, ó. O que a gente chama de tira. Faz uma tira, faz esse aqui. Está vendo? R$200,00. Aqui atrás. Está bacana. E um volante, ó. Os volantes tem que trocar, olha que feio, ó. Esse volante, R$180,00. Pode olhar no Mercado Livre. Galera, uma pena que ele não tem nem ar-condicionado. Eu ia falar direção hidráulica, mas direção hidráulica tem que ver lá. Uma pena que ele não tem ar-condicionado, ó. Outro detalhe, hein. Quem comprar, compra sabendo. Para a prisa, tem uma trinca, viu, pessoal? A Guaribia 600, galera. Olha quem está comigo aqui, ó. Olha. Vocês conhecem o caipira? Como é que é? O caipira do leilão. O caipira do leilão. A gente não está trajado, hein. Aê, gente. Galera. Ó, rapaz. Frente original. Aqui, ó. Capu nunca saiu do lugar. Olha aí. Isso é importante, pessoal. Você bate o olho assim, ó. Aí você vai vendo alguns detalhes no carro, que o carro é bom. Galera, um polimento legal no farol. Ele volta a brilhar. Cara, quem está precisando de um carrinho barato, ó. É uma pena ele não ter uma direção hidráulica, viu? E um ar-condicionado. Vai sair barato. Vai sair barato. Quem estiver procurando um carro barato, achou, hein. E aí? O que vocês acham? Tabela FIP é 14.200. Inicial, 4.200. O que vocês acham que devem pagar num carro desse? Até quanto? Escreve pra nós aí. Até quanto você pagaria num carrinho desse? Lembrando que... Tem que trocar o óleo. Esse carro é Zetec? Zetec não tem correia, né, galera? É corrente. Então, trocar o óleo, trocar os filtros, uma bateria, com certeza. 600 do Aguariiba, mais 600 do documento, porque tem que trocar a placa. Que a placa vai vir agora Mercosul. Então, tem que colocar esses custos todos aí, hein. Vocês pagarem até quanto, hein. Cara, carrinho barato. Gostei, viu? Vamos ver um outro aqui, ó. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês a saveirinha, hein. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é um sedã. Vamos fazer uma análise morfológica nele, sintática também. Eu tava falando do... Do rack de teto que tinha no outro lá, galera. Esse também tem, ó. Ó, o rackzinho de teto ali. Esse aqui é um 2005, pessoal. 5.500. Vamos ver a FIP dele? Ó, esse carro é daqui da região. Ah, galera, olha aqui, ó. Aqui dá pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que essa placa, ela é refletiva aí, ó. Uma placa mais nova do que aquela lá, ó. E também com a borda refletiva. Porque saiu dela refletiva e com a borda cinza, hein. Vamos ver se tem uma data aqui. 2.000 e... 2.000 e... 2.000 e 18. Detran 2018. É aqui, ó. 2.000 e 18. 2.000 e 18. Nós já estamos quase dois mil e vinte e cinco, né, galera? Lembrando, esse leilão vai acontecer do dia 24 ao dia 28, hein. Agora do 11. Então, fica atento aí. Fazer o cadastro lá. Já vou passar o site pra vocês. Frente bonita, capu, grade, para-choque, farol, polimento, para-brisa. Vamos ver se tem... Tem uma trinca aqui, galera. Para-brisa tem que trocar, hein. Tem uma trinca aqui. Coloca aí. Na minha região, mais 500 de para-brisa. 18.900. Tabela FIP inicial dele, ó. 5.500 reais. Agora, ele tem BO aqui, ó. De maresia no teto, hein, galera. Aqui vai precisar fazer esse teto, ó. Por isso que é importante visitar. Se você não tem condição de visitar, fica atento aqui no canal Louco por Leilões, que a gente mostra o geralzão pra vocês. Pelo menos vocês têm uma ideia. É lógico que não dá pra mostrar o fino, não, né? Os detalhes finos, não dá pra mostrar. Mas o geralzão, pra vocês terem uma ideia, ó, o para-choque aqui amassado. E uma lanterna quebrada, hein. Lá tá com água do outro lado, galera. Vamos ver se aqui tá aberto. Ah, aqui tá aberto, ó. Ó, bá. E o cara já andava prevenido, ó. Ele tomava a dele, tá aí, ó. A Heineken e a Navalgine até aqui, ó. Pra dor de cabeça, aí, ó. Hã? Ai, ai, ai. Galera, então vou fazer uma manutenção no teto do bicho. Então coloca aí, hein, galera. Teto aí tem que mexer, hein. Esse não tem ar-condicionado, mas ele tem a direção hidráulica, galera. Olha o reservatório aí, ó. Ok. Até a bateria tá no lugar. Galera. Tá aí, ó. Hã? Vai sair barato, hein. Como eu falei com vocês, aqui, ó. Ah, agora, ó. Galera, aí eu falo, eu já falei com vocês, ó. Tem que vir com a botina. Hoje eu tô sem botina, ó. Eu saí também de João Molevade, pessoal. Tava um sol, mais um sol. BH, 30 graus. João Molevade também. Um sol. Chega em São Paulo. Ô, gente. E toma chuva. O que choveu essa noite, eu dormi na cidade chamada Jacareí. Pertinho ali de São José dos Campos. E choveu pra caramba. Galera. Tá aí. Fiestinha. Vamos ver aqui? Vamos ver essa saveirinha? Ó. A bichinha é 2010. Tabela FIP 34 mil. Inicial 10 barão, hein. Capu. Precisa dar um toque de elegância aqui. Ele tomou um totó aqui. Aquele polimento. A grade também, debaixo do para-choque. Pneu bom, hein. Rodinha. Bonita. Lateral direita dela também. Tá linda, galera. Olha. Não. Eu já fico imaginando ela polidinha. Esse vermelho Ferrari brilhando. Pneu bom também. Caçamba dela. Protetor de caçamba. Galera, ela é boa. Ela é boa. Vamos ver o interior aqui. Depois eu mostro o lado de lá, hein. Ela é bonita, ó. Mais cedo. Nós tentamos funcionar ela aqui. Ela vira, vira, vira e não pega. A gente acredita que é a bomba. Porque a gente não escuta o barulho da bomba. Eu até tirei ali, ó. Para poder ver se era o fusível. Mas o fusível de 15 amperes ali é o sétimo da parte de baixo, da esquerda para a direita. O fusível está filé. Está bacana. Então, eu acredito que seja a bomba mesmo, por ter ficado parado muito tempo. Aí, coloca na tela aí, o editor. Eu fiz um videozinho em pé da quilometragem. Esse cara tem 120 mil quilômetros rodados, galera. 120 mil km. Vira, 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 mas não pega. Mas a bomba não faz barulho. Tem que dar uma ressuscitada na bicha, né. Ou então trocar mesmo. Galera, lateral aqui também filé. Pneus bons. Ah, tampa traseira, pessoal. Tampa traseira. E essa faixinha aqui, essa faixinha. Quem acompanha o canal, eu mostrei numa lá do nosso pátio. Eu falei que custava cento e poucos reais, mas oitenta e poucos reais. Noventa reais na concessionária. Essa faixa aqui de plástico, aqui, ó. Cara, isso fica brilhando. Ai, que chuva. Galera, tem muito lote bom espalhado para esse Brasil afora, galera. É leilão demais que acontece. Acontece mais de quarenta leilões todos os dias no Brasil. Todo dia, todo dia, todo dia. Ter oportunidade mais espalhado pelo Brasil afora. Ó, esse leilão vai acontecer no site do Grupo Carvalho. Então vamos lá. O site está aqui na tela, ó. www.grupocarvalholeilões.com.br Cuidado para vocês não caírem em site falso, hein. Lembra que, quando termina com .com.br, é mais fácil de ser um site verdadeiro. Não quer dizer que seja também não, tá? Mas 99% dos sites oficiais, eles terminam com .com.br. Se tiver no final lá um .com.br, é site falso. Pode correr. Porque o .com.br é a pessoa tentando enganar nossos compradores. Então é um site falso, o .com.br. Ok. Outra dica, se tiver lá um org, também sai fora, que é manta, tá bom? É site falso também. Todos os vídeos nossos aqui, eu coloco tanto na descrição, a descrição, galera, fica abaixo do título do vídeo, tá? Tem o link na descrição para você ir direto lá para o site do Grupo Carvalho, para você não cair em site falso. Bacana? Leilão do dia 24 ao dia 28, lotes espalhados aqui em Caraguatatuba, em Ubatuba e lá na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Lá tem mais ou menos uns 8, 10 lotes lá. Então é só acompanhar leilão do DR. Glândio, leilão do DR, tá atrasando o documento? Como que tá? Galera, quando eu falo DR, tô falando DR de São Paulo, tá? Desculpa aí, porque tem DRs no Brasil todo. No DR de São Paulo, com 30 dias você está tirando o veículo do pátio. A documentação tá mais ou menos em 90 dias a liberação. Nós estamos tirando base de um leilão que aconteceu lá em Araraquara. Bacana? Então essa é a referência nossa. Araraquara, mais ou menos 30 dias para tirar do pátio e 90 dias a liberação da documentação para você poder transferir. Então fica atento a esse prazo aí, leia o edital para que você fique sabendo das regras do leilão. Lembrando, o edital é a lei do leilão e cada leilão tem um edital, correto? Então isso muda de leilão para leilão. Galera, um abraço para vocês. Não esquece de deixar o like, o joinha para a gente. Estamos aí rodando o Brasil para mostrar para vocês as oportunidades que existem nesse mercado. Vamos junto? Louco por leilões! Sempre trazendo oportunidade para vocês. Um abraço, fique com Deus. Quem compre essa saveiro, vai lá no meu Instagram, arroba louco por leilões, manda uma foto dela, o antes e o depois. Se for o caso, faz um vídeo em pé, manda para a gente que eu vou publicar, hein? Um abraço para vocês, tudo de bom? Então... Obrigado.